Muito problema quando você ouviu aqui mudar pra entrar no ônibus? Quando? Aqui. O nome ônibus aqui, lá na Colômbia. O pessoal não... Ah, já sei o que estão falando. Não vou falar isso aqui. Tem um ônibus pequenininho que você... Ônibus pequenininho lá. Não pode falar, né? Não posso falar. Quem quiser saber o que quer dizer ônibus pequeno lá em espanhol, lá na Colômbia, você procura no Google. Transporte aqui em Cartagena, Colômbia, se chama buce. Olá, galera do canal Zico 10. Hoje um convidado muito especial. Um convidado que foi muito pedido pelos internautas, pelos caras que acompanham aqui o nosso canal. e um cara que se identificou rapidamente com o nosso clube. Entendeu o que é a filosofia rubro-negra, o que é a garra rubro-negra, a segunda pele, sangue rubro-negro. E por isso que não é à toa que está tendo sucesso. Além, lógico, do grande jogador que é. Então estamos aqui com o Cuejar. Cada vez mais sucesso. Meus agradecimentos aos nossos patrocinadores, amigos lá do Grupo Assim Saúde e também da Parmê. Mas e aí, tudo bem contigo no Rio? Tudo bem, Zico. Obrigado aí pelo convite. Na verdade é uma honra estar com o grande ídolo da nação rubro-negra. E para mim é uma honra estar aqui no canal teu. E estou orgulhoso de estar aqui compartilhando com você. O churrasco eu sei que você gosta, né? Gosto, gosto. É, encontrei ele lá numa churrascaria, mandando o palco que é da família. Eu gostei do churrasco. Mas eu não sabia que você era tão novo não, cara. Aí eu olhei assim e falei, pô, isso aí deve ser a seleção olímpica ainda, né? Não, não, eu tenho 25 anos e comecei a jogar desde cedo também. Tem cara de 18, né? Tirar a barba, então vamos tirar a barba. Quando eu tiro a barba eu fico de 15. Mas comecei a jogar futebol bem cedo lá na Colômbia. Debutei rápido no profissional. Eu acho que isso tem me ajudado a amadurecer dentro e fora do campo. Começou lá quantos anos? 16 anos, eu acho que comecei, debutei o meu primeiro jogo. 30 segundos entrei no campo e não toquei a bola. Eu lembro disso muito bem no Deportivo Cali. E foi muito cedo que você jogou. Mas não estou falando de... isso foi profissional? Profissional, profissionalmente. Não, estou falando de profissional não. Quero saber o início da tua área. Sempre jogadores que vêm aqui, porque as pessoas esquecem, né? Você chega no profissional, aí não sabe. Então eu gosto de mostrar como é que foi a batalha para chegar até lá. A batalha foi dura. Como você começou, qual a cidade da Colômbia lá. A minha cidade natural é Barranquil. Eu comecei desde os 5 anos. Eu me lembro muito bem que o primeiro vinquedo que eu pedi para a minha mãe foi uma bola. Uma bola. Eu pedi para ela e desde os 5 anos eu já lembro, tenho noção do tempo, que eu comecei a jogar bola. Daí o time do bairro, né? Que se chama, comecei a jogar lá. Metrosol, lembro muito bem o nome do time. Daí passei a um time com mais expressão, que se chamava Johan, na época lá na Colômbia. Não sei se ainda existe. Aí passei para o professor Gary Sávalo, que fez uma vistoria, uma vedoria que se chama, que se fala em espanhol, foi para Barranquilha. E fez uma vedoria para o Deportivo Cali, que é o vedor, o oleador, como falam aqui do Deportivo Cali. Eu fui no local, de estado, de cidade. E passado o ano, esse ano foi um pouco complicado, porque aconteceu que eu baixei de rendimento, que é normal nessa época de criança. E quando eu já estava recobrando o nível para ir de novo para Cali, para ficar lá na pensão, como se fala, dos meninos que vêm de fora. E fez uma base muito boa, acho que me ajudou muito. Por quando você nasceu, 90, por aí, né? Noventa e dois. Noventa e dois. Aquela geração foi... Você passou, sim, 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 trem, 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 trem. Gol, 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 gol de Colômbia. Isto está bom, né? Uhum. Asprila, Recon. Claro, essa geração moderada da Colômbia. Claro, e Guita. E Guita. Leonel Álvarez, que foi meu treinador no Deportivo Cali, inclusive. Foi a grande inspiração, assim, para você? Para mim. É um cara que me ensinou muito na época, porque até jogava na minha posição, né? E foi um cara muito reconhecido pelo que fiz na seleção e pelo que fez no futebol colombiano também. Pela entrega que ele tinha dentro do campo e pela qualidade também que ele tinha. E a tua chegada lá no profissional, de lá, da Colômbia? Foi difícil também. Também foi no Cali? É, foi no Cali. Eu devo ter profissionalmente na Vase, desde a Vase. Durei quatro anos na Vase. E há 16 anos já comecei a intervalar profissional reserva. E desde que eu subi, graças a Deus, deu tudo certo pela minha qualidade. Consegui coisas importantes lá, títulos de Copa Colômbia e até final de campeonatos nacionais. Então foi uma experiência muito linda que me ajudou para ser o que eu sou hoje. Jogou Libertadores por eles lá? Joguei Libertadores. Joguei duas Libertadores e duas Sul-americanas também. Como é que aconteceu essa vinda aqui para o Brasil, para o Flamengo? Foi um ano muito bom que eu tive no Júnior Barranquilla, porque do Deportivo Cali foi emprestado. Foram dois anos em Júnior e o segundo ano foi muito bom. Chegamos à final e fui convocado para a seleção colombiana, jogando lá em Barranquilla. E o Flamengo, na época, precisava de um volante das minhas características, né? Então, graças a Deus deu tudo certo, os contatos que fizeram. Mas tu joga atrás ou na frente? Ou no segundo? Eu comecei a minha carreira, na verdade, quando eu era menino, eu gostava de fazer gol, de ir para frente. É, eu sei. De coisas assim. Dá para notar, né? Dá para notar. Eu não sei porque é que te prendem. Não, não. Porque eu tenho cara na frente que tem muita qualidade. Eu não tenho cara na frente nada, mas o Andrade era lá atrás e fazia gol também, pô. Não pode ficar preso ali, só correndo para os outros, marcando ali. Não é você ir toda hora para o ataque. Mas duas vezes por tempo ajuda, o cara sai e você vai. Uma surpresa que você vai ver sempre isso. Sim, sim, sim. Não pode despedir, sabe? Você chuta bem de fora da área. Mais assistência. Coelho de arquibolaço! Toda pessoa que me conhece tem me criticado muitas vezes por isso, porque sabe da minha qualidade. Comecei, como eu estava te falando, desde menino, começava de segundo volante, de trás do centroavante. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei de primeiro volante mesmo. Só que pela qualidade que eu demonstro, obviamente, eu sou muito humilde e sei da minha capacidade, mas eu era, eu fazia essa função em Barranquilla. Chegava e era que eu organizava o jogo lá na frente porque tinha um cão de guarda lá que me ajudava também muito. Então, isso me favorecia muito. E você agora teve que se adaptar ao seu cão de guarda a você, né? Obviamente. É porque você acostuma mal os defensores, porque a tua função tu faz muito bem. Quer ir lá, combater, marcar e tal, né? Aquela garra que agora tu sabe jogar, você não pode abrir mão disso, entendeu? Isso aí, obviamente, que eu vou tomar teu conselho de um cara que jogou bola, todo mundo conhece e, obviamente, que sabe mais do que eu, né? Então, obviamente, eu vou pegar isso e vou tentar pôr em prática uma, duas vezes no jogo. É, eu acho que vai bem, cara. E assim, eu me sinto bem fazendo o que eu faço, contribuindo para o time, que é o mais importante para mim nesse momento. Todos nós estamos muito felizes com esse teu crescimento, né? No Flamengo, o crescimento do time. Muito importante. E agora que vamos ter um período... Difícil. Difícil, né? Contra grandes times, eu acho que aí é onde tem que ressaltar o time que somos nós. Um time muito equilibrado, que tem feito muitas boas partidas. E eu acho que tem que refletir agora nessa sequência difícil contra times de expressão no Brasil. E temos muito elenco para dar a pelea, para lutar e para conseguir bons resultados fora e dentro do Maracanã. Foi difícil entender o que representa o Flamengo quando vocês chegaram aqui? Para mim... Você já tinha noção do que era o Flamengo? Tinha noção, mas de fora, né? Quando você está dentro, você sabe o que é verdadeiramente pressão. Vamos Flamengo, não podemos perder lugar! Vamos Flamengo, vamos, vamos ganhar sempre! Não é só o Chope que tem pressão, não. A pressão com que você convive todo dia no Flamengo, com a torcida que o Flamengo tem. Pela infraestrutura que agora tem o clube. Que agora tem, né? Que te dá todas as ferramentas para você trabalhar, ser um bom profissional. E se você não cumprir dentro do campo, vai ser muito mais cobrado. Então, a pressão que existe no Flamengo, eu acho que no mundo tudo não tem. E para você, você é casado, né? Sou casado, tenho um filho. Filhinho lá, pequenininho. Filhinho. Um ano de nove meses, passado manhã. E tá só você e sua esposa aqui ou tem seus familiares? Alguns outros familiares ou não? A gente, desde que chegou, só minha mulher, que ainda não estava grávida. E uma família toda junta, mas a gente veio aqui para brigar só os dois. Para conseguir um futuro, para construir uma família só os dois. E a gente, graças a Deus, tive uma força extra no momento que eu não estava jogando, que foi muito difícil para os dois. E a gente aguentou, aguentou muita coisa e, graças a Deus, deu tudo certo. E agora estamos recolhendo o fruto do trabalho. É, eu sei porque a gente, eu morei no estrangeiro, fora do país, muito tempo. É difícil demais. Quando você ainda não está sendo aproveitado, aí é mais complicado. Mais difícil. Berrio. Berrio. Já está melhor ele? Está melhor, está melhor. Está voltando já. Graças a Deus. Berrio, Moreno. Moreno. Uribe. Uribe é colombiano também, né? É, colombiano. E o... A gente está sendo muito bom, um jogador colombiano, pela geração também que saiu agora, que tem sido muito boa também. Tem se dado a conhecer muito no mundo todo, pelo que tem feito nos clubes. quadrados na Juventus agora, o James agora no Valle. Então tem abrido muitas portas para o jogador colombiano. A geração da Colômbia que jogou a Copa do Mundo aqui... Foi, foi. Foi muito boa. Foi muito boa. Foi uma pena que pegou o Brasil. Mas o segundo tempo foi o sofrimento no Brasil, né? Tive até um gol anulado, que lembra agora, até agora na Colômbia, do capitão do Jeppes. Foi, foi. Que era o 2x2 e o 2x1. Gente boa. Gente muito boa. E infelizmente enfrentamos o anfitrião do Mundial. E eu acho que a Colômbia fez um bom Mundial no 2014 e agora também fez um bom Mundial na Colômbia. E agora também, né? Agora também estava bem. É uma seleção boa, né? Eu acho que até poderia avançar um pouco mais. Avançar um pouco mais, né? Pela qualidade do jogador. Infelizmente nós tivemos o James nessa época, no jogo contra a Inglaterra. Você perdeu um jogador da qualidade dele, né? É difícil para o time. E perdemos nos pênaltis ainda. É, não. O time da Colômbia é um time bom. Os colombianos têm feito boas participações onde eles estejam. E é um futebol muito parecido com o futebol brasileiro, né? Eles gostam do tipo de... É, da posse de bola. Isso. Tic tac, como fala aqui no Brasil. Dribble, né? Então você enfrentou essa geração da Colômbia, né? Que tocava muito bem a bola e eu acho que desde aí começou um estilo de jogo diferente. Não temos... Obviamente o jogador colombiano tem qualidade. Pelo que eu falei anteriormente que tem jogadores nos grandes times da Europa. Mas o jogador brasileiro é uma coisa de outro nível. A qualidade e a rapidez que o jogador brasileiro joga. A capacidade de raciocínio é muito, muito, muito elevada. É... A pelada, você dá pelada. A gente jogava muito a pelada na rua. Hoje em dia tá todo mundo só jogando nos campos sintéticos. Aí você não raciocina muito que a bola vem certinha. Antigamente batia na terra, no buraco, batia no meio fio, na parede. Aí você raciocinava mais rápido, né? Jogava na areia. Na areia, exatamente. Jogava na areia também. Te ajuda muito na qualidade. Ajuda, ajuda. Ajuda muito. Muito, muito, muito. O Júnior tá aí a melhor prova. O Júnior é o craque da praia, né? Então... E lá na Colômbia, na seleção? Que todo mundo aqui esperava que você fosse convocado e nada. Não apareceu uma chance. Você ficou naquela lista de sobra? Os 35. É. Fiquei fora, infelizmente. Era um sonho que eu tinha. Tu esperava que fosse convocado? Pelo que eu tinha feito no ano passado e pelo esforço que eu fiz pra voltar à seleção na época que eu não tava jogando, voltei. E assim, nunca tive essa oportunidade de demonstrar meu potencial na seleção, né? Até porque tem uns caras lá que tem muito respeito e os caras tem que jogar pelo que tem feito na seleção. Isso aí é muito respeitável. Mas... O futebol não acabou aí. Agora tem outro Mundial. O meu pensamento tá encantado em 2022. É fazer coisa além do que eu fiz pra tentar ganhar uma vaga no Mundial. E tomara que seja esse o meu Mundial. Felizmente fiquei fora disso. E a Colômbia manteve o mesmo treinador, mantém a mesma estrutura? Ainda não... Ainda não tá pra definir alguma coisa, né? Ainda não tá pra definir alguma coisa, né? Ainda não tá pra definir alguma coisa. O que fez o professor Peckermann pela seleção colombiana foi muito importante. Levou a seleção dois Mundiais. Dois Mundiais, né? Isso pra Colômbia não tinha acontecido há muito tempo, então... Fez muita coisa pela seleção. Voltou a seleção de novo num alto nível. E se continuar, tomara que esteja num outro Mundial. É, tomara aí, né? Que me convoque pra outro Mundial. E se não, quem vir, que seja o melhor pra seleção. Sempre tá por cima de tudo. E o... E o VAR? VAR? Pra que VAR? Eu acho que você vai ajudar. Você é favor ou contra? Pra mim, agora, sou contra porque apitou o pênalti, o... O Roldan, colombiano, na final da Sul-Americana agora, que... Que ficamos empatados com o Independiente. E o pênalti. No meio do caminho, Coelhar no Messa, pênalti. Vilmar Roldan marca pênalti. Eu sou contra. Ah, dói, né? Sou contra porque... O contato no futebol faz parte. Eu acho que tem que ser... Mas aquilo ali não foi o cara que bateu em você? Bateu em mim. Na corrida aí, na hora. Na corrida. Ele bateu aqui. Ele não tive a intenção... Nenhuma intenção. De encostar não, Coelhar. Então, pra mim, agora, eu sou contra porque... Eu acho que ele meteu aqui, ó. Ele bateu aqui. É, na minha perna. É. Eu não tive a intenção de empurrar ele, de fazer nada... Nada ao contrário. Mas eu acho que tem que ser usado... Mas ele foi usado no vídeo? Foi. Foi? Foi. Ele usou o vídeo e ainda deu pênalti colombiano, né? É. Isso aí. Ele era colombiano, né? Ele era colombiano ainda. Normalmente colombiano não gosta do argentino, rapaz. Deu um pênalti pro argentino? Não vou falar nada disso. Que história é essa? Não vou falar nada mais disso. Só que, obviamente, tem que ser melhorado em muitas coisas, né? Mas eu acho que vai ajudar a reduzir os erros da arbitragem. O que dá pra notar é que o número de acertos deles foi muito alto. Claro. Mas isso mostra o quê? Mostra um grande... Um erro grande de quem tá pitando. Tá dentro. E esse aqui é o problema maior, tá? Porque o árbitro, você tira a autoridade dele ali. Uma coisa que ele viu. Ele tá a três metros ali. Ele marca e depois volta atrás. É difícil pra eles também, porque tem... Obviamente, assim como nós, na hora tem que pensar muita coisa. No momento que aconteceu uma jogada de expressão, então... Mas você não se prepara... Quantas horas você treina? Duas, três horas no dia. Duas horas. E você não se prepara pra melhorar o session time pra não errar? Ele também, como juiz, tem que fazer isso, né? Pra ainda mais um juiz de Copa do Mundo. Galera, é isso aí, ó. Próximo titular da seleção colombiana. Que a gente torce pra que ele seja muito feliz aqui. Trabalharei pra isso. A casa aqui é aberta pra você quando quiser. É uma honra estar aqui do lado dos maiores jogadores do futebol mundial. Tomara que não seja a última. Que eu esteja aqui com vocês compartilhando e trazendo muitas alegrias para o torcedor rubro-negro. Agradeço lá em meu nome aos colombianos por sempre todo o carinho que eles têm comigo. Vou agradecer. Todas as vezes que eu vou lá, o povo colombiano, pra onde passa, os caras sempre têm muito respeito e carinho. E os lugares que eu me sinto mais legal daqui da América do Sul é lá com o povo colombiano. E aí, galera que acompanha a gente nas redes sociais lá, Instagram, Facebook, ó. Tá aqui o bonezinho do canal, autografado por mim e pelo Cuejá. Ainda tá ao vivo ou já acabou? Não? Tira uma foto desse boneco aqui com a assinatura do lado do Zika. Vai primeiro pra lá devagar. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o grupo Assim Saúde eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu, vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555.